São 12 horas e 29 minutos, a gente rapidamente vai lá pro Parque das Laranjeiras, onde o Bruno Fonseca traz a denúncia da comunidade aqui pra tela do programa. Vamos lá, Bruno, conta pra gente o que que tá acontecendo aí no Parque das Laranjeiras. Já tá tirando casquinha no comércio, né Bruno? Ah, Marcelo, muito bom dia, muito boa tarde pra você. Olha a banana aqui, Márcia. Eu vou levar uma dessa aqui pra Ingrid, que tá merecendo hoje. Olha só, a gente tá aqui na Rua Barão do Suruí, aqui no Parque das Laranjeiras, na Zona Norte de Manaus, onde os moradores procuraram a nossa equipe de reportagem pra reivindicar. Há alguns anos, Márcia, eles passam por essa situação. A rua está desse jeito. Mas o que também causionou pra que a rua estivesse desse jeito foram obras aqui de vizinhos. Por exemplo, essa obra aqui acima, vamos mostrar aqui na imagem do Maurício Martins, fez isso aqui na rua, Márcia. Essa rua Barão do Suruí, ela praticamente moram, nela praticamente moram 20 famílias. E ela dá acesso à Avenida das Torres. A gente sabe que o Parque das Laranjeiras, aqui na Zona Norte de Manaus, é um dos bairros nobres aqui da cidade. Mas infelizmente tem essa situação. Você vê como é que é o seu nome? Isaías. Isaías, você mora aqui há quanto tempo? Há mais de 12 anos. 12 anos. E esse trecho aqui da rua está assim, desse jeito, né? Desse jeito, dessas condições. Você está vendo aí como está muito absurdo, não passa mais carro, nem bicicleta está passando mais. O carro do lixo não passa aqui? Não passa mais. Aí ontem a gente já reuniu para o carro do lixo descer de ré aqui para poder levar o lixo. Entendi. Está certo. A gente vai começar com mais um morador, com quem eu posso falar aqui agora? O senhor, né? Que também mora aqui há quanto tempo. Há 14 anos. Qual é a sua reivindicação? Rapaz, eu queria que a prefeitura viesse e a gente acerrou, né? Que já está com mais de... Está há um ano e pouco já nessas condições e a gente precisa, né? De carro para trafegar aí. Um dia desse a polícia veio ali e atolou ali no buraco. E o carro do lixo para recolher o lixo da gente, lá em cima, lá ele está ré para poder vir recolher o lixo. Tá certo. Então, tá aí. Essas foram as reivindicações dos moradores. Eles estão aqui reunidos para realmente mostrar esse problema aqui na rua Barão do Suruí. Eles querem estrutura na rua, eles querem também aí sarjeta, eles querem também aí esgoto para não entupir aqui e não entrar para a casa das pessoas a água quando chover. Márcia, eu volto com você no estúdio. Obrigada, Bruno Fonseca. A gente trouxe hoje a denúncia da comunidade que veio lá do Parque das Laranjeiras e realmente o estado lá está caótico. A gente vai encerrando o nosso programa da comunidade. Amanhã a gente diz para você qual foi a nota lá da Secretaria Municipal de Infraestrutura e repete e coloca aqui mais informações sobre os moradores lá do Parque das Laranjeiras. A gente encerra por aqui.